Estás a começar? Estás bem, né? Estás. Toda a gente irrita. Não. O miúdo não estava irritando. O miúdo só dizia que ele era estúpido. Nem vestiu, filhado. Era um mapa? Mas pronto, mapa. Eu estou acordando. Hã? Nada, nada. Mas pronto. Nós agora fomos jogar matrex como nós sentimos ao pouco. E fizemos dois jogos. Quem que acham que ganhou? Digam lá quem que achas que ganhou. Quem ganha? Eu. Ganho primeiro. Que na verdade ela ganhou. E agora vocês perguntam como é que isso aconteceu. E eu digo-vos. Eu na verdade ganhei 8-1. Só que antes do jogo que tinha dito. Se marcares 1, ganhas. Porque senhora faço mais, né? Mas pronto. Mas depois eu outro jogo ganhei 9-0. Por isso. Além de nenhum gol marcou. Mas pronto. Marcaria 1. Mas pronto. Agora vamos para casa. Vamos tomar banho. Olha, bora aí. Ah, não, não dá. Bom. Tipo, passamos no baixo. Mas não dá. Não, não dá. Não dá, não dá. Mas pronto. Agora nós vamos tomar banho. Eu ainda... Inês, vai andando que eu preciso ir ali. Ok. Ok. Olha, eu estou lá na veranda à rocha. Ok. Estou em cima. Ela agora vai para lá. E eu vou lhe fazer uma troca. Ah! Fofinho. Olha aquele camo ali. Está ali. É que é a pão de forma. Ah, ok. É que é a pão de forma. Ok. Mas pronto. Ela agora vai estar a relaxar. E eu vou lhe fazer uma troca. Porque ela fez uma troca. E eu já... Ela já disse. Mas não. Enquanto logo eu estava a dormir. E agora vai ter uma loja bem fodida. Não é? Por isso. Sejam atentos. Então Inês! Até! Como é que é assim ele entra? Como é que é assim ele entra? Até é bom. Até é bom. Eu pergunto como é que é assim ele entra? Até é bom. Até é bom. Até é bom. Até é bom. Ai, nunca me canso de ver essa vista. Estás me chapada no rabo. Não. Dei-te uma palma. Não. Ela ganhou um. Ela ganhou um. Ok. Ela ganhou um. Eu disse assim. Se ela marcar um gol. Não. Ficou 8-1. 8-1. Era 9 golos. Mas eu disse assim. Se ela me ganhar. Não. Se ela me marcar um gol. Ela ganha. E me compre. Não. 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 Eu vou levar na barra dele. Eu vou sair né. Ok. Ok. Agora onde é que vocês vão? Eles vão sair. Vão a praia Inês anda a despedir Anda a despedir ali Deu pronto malta Por hoje Por hoje nem por cá amanhã Ainda fazemos alguma ocasião de entrar Nós vamos à praia Elas vão agora Eu acho que funciona Alguma vez? Não Elas vão à praia Depois ainda eles vão estar aí e eu também Então depois vemos o que acontece Elas vão à praia mas? Ok Então demais coisas vão lá Depois quando for lá na praia Nós tínhamos qualquer coisa Sim Então... Fui Tchau 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 Tchau